Embaixo da terra a cova, em cima da cova a cruz, acima da cruz a vela, acima da vela a luz, acima da luz o céu e acima do céu Jesus. E por lá que Vila Nova te disse, Você disse pra rua inteira que tanto faz me perder, que sem mim não vai sofrer, que a paixão foi passageira. Acho isso uma besteira, pois sei que não é assim, o que houve não tem fim, ninguém consegue apagar, dá pra ver no seu olhar, você é doido por mim.